É loja de fábrica, né, Nené? Isso, loja de fábrica. Tudo fabricação própria? Isso. Me fala uma coisa, tem precinho pra revenda? Tem. Tem? Tem. Tem quantidade grande, tipo assim, a pessoa aqui quer comprar bastante? Bastante. Então tem que correr pra cá e fazer a festa. Essa daqui é a Vetorial, é uma loja que tem um monte de roupa, tudo fabricação própria, com preço baixo, atendimento legal. E como eu falei, gente, condições, prazinho. Não é isso, Adriano? É isso mesmo? Quantos anos você tem? Oito. Oito anos? Que menino mais bonito, olha que beleza. Pra cá tem calça, essas calças aqui são super transadas, tá? São calças coloridas, tem inclusive a branca pra você que é dentista, médica. Tem, olha, vários sons diferentes e tem jeans. Tudo em vários modelos, cinturinha alta, cinturinha baixa, várias lavagens, qualquer uma. R$15,99, que tá baratésimo, tá? Essas aqui são as calças de stretch, são aquelas calças grudadinhas que tem lycra pra você que quer ficar com uma calça bem justinha, não é? Essas calças aqui, qualquer uma, R$25,00, não é isso? Tem várias cores pra você escolher, olha, eles estão fazendo uma promoção boa, tá? O jeans é legal, a qualidade da calça, vale a pena você conferir. Agora pra cá, camisetas. Camiseta em malha, tem várias, diferentes, vários modelos. Malha piquê, a malha mais molinha, que tipo de malha é essa? Tipo uma malha bali, né? Gostosa, 100% algodão, tá? Olha, com golinha portuguesa, botãozinho, qualquer uma dessas camisetas, R$6,90. O que tá barato, você não vai perder, né? Tá valendo a pena. Aqui, olha, tem camisetas, essas já são as blusinhas da Meia Estação, então é coleção nova. Pra você que já quer dar uma pincelada aí no armário e deixar tudo organizado, R$12,00 qualquer uma, tá? Tudo isso em promoção durante a semana, chequinho direto pro dia 6 de fevereiro, e nas compras acima de R$100,00 em duas vezes, metade pro dia 6 de fevereiro ou metade pro dia 6 de março. Ou então no cartão de crédito, tudo sem juros. Endereço é a Avenida CUPEC 3961, Cidade de Ademar, de segunda a domingo, das 9 às 19, e em Santo Amaro, na rua Capitão Thiago Luz, número 95, não é isso? Loja 16 dentro do shopping de oferta 13 de maio no Calçadão. Vem aproveitar, a vetoria alta esperando você com um montão de mercadoria com preço baixinho, vai?